Existem três transtornos que se manifestam de forma muito similar ao transtorno da personalidade narcisista, e a gente precisa ter muito cuidado para não cometer nenhum equívoco nesse sentido. Então, se você tem interesse por esse tema e quer saber quais são esses transtornos e como diferenciá-los do transtorno da personalidade narcisista, por favor, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te contar então com detalhes quais são esses transtornos e como diferenciá-los corretamente. Gente, quem já me acompanha aqui há mais tempo, especialmente quem é ou até já foi meu cliente, sabe que eu sou muito cauteloso em relação à comunicação do diagnóstico. E eu tenho uma opinião pessoal também sobre a existência do manual diagnóstico da psiquiatria, sobre definições de diagnóstico e assim por diante. Então, se você tem interesse por esse tema e quer saber melhor o que eu acho sobre isso, deixe aqui nos comentários que eu avalio a possibilidade de gravar um próximo vídeo falando com mais detalhes sobre essa questão do diagnóstico, certo? Eu não vou falar sobre isso aqui agora para não me desviar do tema central, mas se for do interesse de vocês, podem deixar aqui nos comentários que eu avalie essa possibilidade. Agora, o fato é, transtorno da personalidade, e aqui é uma conduta minha, muito pessoal, né? Mas transtorno da personalidade, no meu entendimento, sempre são hipóteses de exclusão. Ou seja, eu sempre devo lembrar que existem hipóteses mais simples e devo primeiro tentar excluí-las para daí, então, cogitar a hipótese do transtorno da personalidade narcisista ou de qualquer outro transtorno da personalidade. Por que isso? Porque transtorno da personalidade sempre é, obrigatoriamente, um padrão amplo, global e persistente de comportamento que é muito disfuncional. Ou seja, se eu estou me referindo de um transtorno da personalidade, eu, obrigatoriamente, estou dizendo que aquele indivíduo tem características muito disfuncionais que estão presentes, melhor dizendo, quase que diariamente, quase que em todas as áreas da vida, de forma muito consistente. Se o indivíduo tem um comportamento disfuncional, mas esse comportamento, ele é esporádico, esse comportamento, ele não afeta todas as áreas da vida, esse comportamento, ele pode ficar semanas e até meses sem aparecer, logo, eu já estou me referindo de um comportamento que ele provavelmente tem alguma outra explicação que não um diagnóstico de um transtorno da personalidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, essa característica que está presente diariamente, ela tem que ser muito disfuncional, causando prejuízos, sofrimento e limitações para a pessoa e ou terceiros, certo? Então, aqui a gente já vê que muitos dos comportamentos que são incorretamente rotulados, como narcisismo e tudo mais, na verdade, são mais bem explicados por outras causas, certo? Mas aí, isso também é tema para um próximo vídeo. Agora, o fato é que existem transtornos que eles se manifestam de forma muito similar ao transtorno da personalidade narcisista e isso gera muitos equívocos, tá? O primeiro transtorno que pode se manifestar de forma a confundir esses dois diagnósticos é o transtorno bipolar. Eu tenho um vídeo que eu gravei, inclusive, lá no estúdio Tanto, falando sobre o transtorno bipolar. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Aliás, vou deixar aqui no card. Então, depois, só cliquem aqui em cima que já vão direto para esse vídeo. Mas o fato é que o transtorno bipolar é caracterizado por pelo menos dois estágios, né? A pessoa tem um momento em que ela tem um quadro de depressão, com todos os sintomas depressivos, como autoestima baixa, como sentimento de culpa, como sentimento de vazio, às vezes, deterioração de hábitos de higiene, sentimentos de tristeza, né? De um sofrimento profundo e tudo isso gerando uma certa inibição do comportamento. A pessoa pode ficar muito retraída, muito evitativa, pode não querer contato social, pode não ter energia para contato social. Isso vai aparecer no momento em que a pessoa está deprimida. Só que o transtorno bipolar, ele vai ter um outro momento em que a pessoa não só não está mais naquele quadro depressivo, como agora ela está apresentando um comportamento de euforia, com impulsividade, com pensamentos de grandiosidade, com muita criatividade, com muito interesse, com aumento da libido, com compras compulsivas, com, às vezes, hostilidade, às vezes, com inadequação do comportamento social, às vezes, mais propensa a brigas, às vezes, pode ter humor irritável. Então, assim, é uma discrepância muito grande. Ok? Mas o que acontece? Algumas pessoas, nesta fase maníaca ou hipomaníaca, em se tratando de um transtorno bipolar tipo 2, a pessoa pode ter pensamentos de grandiosidade. E esses pensamentos de grandiosidade, que às vezes, até são um delírio de grandeza, eles lembram o estereótipo da pessoa que tem o transtorno da personalidade narcisista. Então, se você convive com alguém que, em alguns momentos, a pessoa aparenta ser muito egoísta, aparenta ser muito vaidosa, aparenta ter ambições megalomaníacas e tudo, ela pode, sim, ter o transtorno da personalidade narcisista, mas, em alguns casos, ela pode ter o transtorno bipolar, que se manifesta dessa forma e que apresenta esses pensamentos de grandiosidade. E, olha só, o transtorno bipolar, ele é muito mais prevalente, tanto em homens quanto em mulheres. Então, mesmo estatisticamente falando, é muito mais provável que este comportamento esteja sendo causado por um transtorno bipolar do que pelo transtorno da personalidade narcisista. Certo? Então, esse é o primeiro diagnóstico a se considerar na hora de fazer o diagnóstico diferencial. O segundo transtorno que também pode se manifestar de forma semelhante é o TDAH. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, ele se manifesta de diferentes formas. Em alguns casos, a pessoa tem a predominância da desatenção, ou seja, um comprometimento cognitivo é mais notável, mais visível. É a predominância do déficit cognitivo. Agora, em alguns casos, a pessoa tem a predominância da hiperatividade, ou seja, a pessoa tem ali o transtorno do neurodesenvolvimento, do TDAH, só que nesta pessoa, o comportamento mais evidente é o comportamento de hiperatividade. Então, a pessoa tem o pensamento acelerado, a pessoa é impulsiva, a pessoa não consegue manter e concluir objetivos, a pessoa pode ter comportamentos de hiperfoco, muito comum, hiperfoco no trabalho, hiperfoco na leitura, hiperfoco em jogos, e aí, às vezes, esse hiperfoco, por exemplo, no trabalho, pode fazer com que a pessoa fique obcecada pelo trabalho e esse hiperfoco no trabalho faz com que ela seja uma pessoa menos presente nas relações pessoais. E aí, adivinha, esse estereótipo, ele vem sendo incorretamente, eu também tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, mas não vou falar sobre esse vídeo, sobre isso aqui nesse vídeo, mas a pessoa que apresenta esse hiperfoco no trabalho e vai tendo esse comportamento de inibição emocional, de menos atenção para a família, menos atenção para relacionamentos, e assim por diante, ela vai sendo incorretamente associada como sendo uma pessoa narcisista. Certo? Então, a gente não pode esquecer disso também. Se a pessoa tem TDAH e ela tem preservação do desempenho cognitivo e predominância de hiperatividade e apresenta hiperfoco em áreas que a beneficiam, especialmente em áreas que a dão poder, status, dinheiro, e assim por diante, ela pode ser incorretamente tratada como sendo narcisista. É muito importante fazer essa diferenciação, sobretudo porque o tratamento é completamente diferente. Certo? O tratamento e o grau de prejuízo, né? As complicações comportamentais que a pessoa tem são completamente diferentes. Então, não dá para confundir na hora de fazer esse diagnóstico. Por fim, o terceiro transtorno, que também pode ser confundido com o transtorno da personalidade narcisista, também é um transtorno da personalidade, só que esse se manifesta de uma forma um pouco diferente, que é o transtorno da personalidade histriônica. Por definição, então, a pessoa que ela tem o diagnóstico do transtorno da personalidade histriônica, ela tem um comportamento muito externalizante, muito chamativo, ela se expõe de uma forma muito pronunciada e isso faz com que ela receba muita atenção. Só que, olha que interessante, a pessoa com o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista também pode, muitas vezes, ter um comportamento muito expansivo, muito externalizante, só que o narcisista, ele tem esse perfil de comportamento porque ele precisa sentir que ele tem poder, que ele tem controle sobre os outros. Já o histriônico, o indivíduo com esse diagnóstico, na verdade, o que ele busca é o afeto, ele busca a admiração. Então, ambos podem, por exemplo, fazer um investimento enorme na sua vaidade, na sua autoimagem. Só que o narcisista faz isso porque ele quer ter poder, ele quer ter sensação de controle, ele quer se sentir especial, ele quer se sentir bajulado para poder controlar a pessoa e o histriônico, ele quer receber atenção para que ele se sinta preenchido, para que ele sinta que ele recebe amor, que ele recebe afeto. Então, é um pouco diferente. Muitas vezes, o narcisista, ele tem mais essa busca pelo controle mesmo, pela manipulação. E o histriônico, ele quer apenas saber que ele é notado. Ele quer apenas saber que ele não está sendo abandonado, que ele não está sendo ignorado. Então, são dois transtornos da personalidade, são dois padrões de comportamento muito notáveis que podem afetar muitas áreas da vida da pessoa, mas que podem se manifestar de uma forma semelhante, porém, por conta de uma causa muito distinta. Daí a importância de uma avaliação individual e de um diagnóstico diferencial muito atento, levando em conta, então, não só essas manifestações, mas o contexto e os motivos pelos quais o indivíduo age dessa forma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar mais alguns vídeos aqui na descrição falando sobre transtornos da personalidade. E se vocês gostaram, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo, porque agora, toda terça-feira, eu vou gravar vídeos falando sobre transtornos da personalidade. Aliás, já quero saber, inclusive, qual tema você tem mais curiosidade? Deixa para mim aqui nos comentários que, em algum momento desses, eu gravo aí uma terça-feira um vídeo falando sobre isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.